Opa, 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 chegou a hora da fila, bom dia galera, boa tarde, né, boa tarde a vocês, bom dia pra mim, segunda-feira, segunda-feira, nós segunda-feira chegando aí, canal Clandestino Channel, mais uma vez com vocês e diretamente da Terra da Rainha, nós indizionados vezes com mais um capítulo da novela pra macho. Achei que não ia ter fila, mas aí ó, olha aí, olha aí, olha aí a bagunça. Hoje estamos indo aí pra ver mais um progresso aí de uma obra, né, falo um progresso porque já fomos lá, né, não lembro bem qual delas são, mas ali onde eu tô indo ali é onde a gente tem uns prédios aí do Canary Wharf, né, centro financeiro, e lá é cheio de obra, né, que só de obra que eu consegui contar, que eu já fui lá, foi umas cinco já, uma diferente da outra. Então hoje vamos lá ver como é que tá o progresso dessa daí, né, que eu acho que eu já filmei todas lá, né, todas as obras que eu fui lá, eu consegui filmar. E vamos ver lá o... como é que tá o andamento dessa daí, né. Vamos lá dar uma controlada pra ver se tá tudo nos conformes. Trânsito aí mais uma vez. Será que é segunda-feira e sete horas da manhã é normal, né, não tem nem o que falar, não. Mas achei estranho porque geralmente eu pego a fila mais lá pra trás, lá, né, eu vi que tava vazio, eu pensei assim, opa, é hoje, é hoje, nós chegamos lá e papum. Mas infelizmente não é assim. Não está sendo assim. E a pergunta do pessoal aí sobre o novo Scania, se tá sendo a aceitação dele, né. Agora que é nesse último mês aí que tá começando a ver bastante dele aí, né, na rodagem. Mas por enquanto eu não parei pra conversar com ninguém sobre ele, não. Quem tá com ele, né. De algum motorista que tá com ele. Nos fóruns aí, nos grupos de caminhoneiros, os motoristas que publicam lá alguma coisinha adeus lá, por enquanto parece que tá, assim, tá aquela coisa meio suspeita, né. Como todas as coisas novas, o pessoal tá meio que, meio que acanhado, né, meio que ainda que tá, tá, tá analisando ainda, né. Mas por enquanto eu não ouvi falar nem bom e nem ruim, né. Sim, a parte, o fato da cabina que, as publicações que eu vejo deles aí, é que a cabina dentro ficou, ficou top. Coisa que eu também, eu vi com meus olhos, né, e filmei, né. Só os motoqueiros passando, hein. Acho que terça-feira agora, né, amanhã, vai ter um protesto aí, aqui dentro de Londres, aqui, na frente do parlamento dos motoqueiros, né, eu vi na página aí de motoboy aqui da Inglaterra, a maioria brasileira, né, mas acho que os ingleses aí também vão se juntar nisso daí. Por causa dos roubos de moto aqui, que aumentou a um nível alarmante, estão roubando moto, e na cara dura mesmo, assim, né. Estão pegando aí, ó, um tipo de ácido. O motoqueiro tava passando na rua, eles encostam, jogam o ácido no cara, né, pra roubar a moto do cara. Então, tipo assim, tá uma coisa a nível, a nível do Brasil, né, vamos falar assim. Tava com o meu amigo Antônio lá, sábado, que eles tavam jantando lá no restaurante brasileiro, ele falou uma coisa que eu não sabia, se o cara tiver roubado uma moto e tiver fugindo da polícia aqui, e ele pegar e tirar o capacete, né, na fuga, a polícia não pode perseguir ele mais, né, porque senão aí vai arriscar a vida do cara, né, do ladrão, né. Eu acho que o sistema penal inglês aí vai ter que dar radicalmente uma mudada aí, porque digamos que era o sistema penal pra inglês, né. mas agora que esse fluxo de imigrantes aí, essa... essa geração nova de imigrantes que tá aí, é gente que... tem muitos aí que é gente que veio de lugar que realmente os caras não tem noção de nada. E de volta e meia eu vejo eles andando aí, porque dá pra perceber, né, que eles andam sem placa, em dois na moto. Só o vizinho na calçada, anda na contramão, né. E parece que o negócio tá feio aí, tá, ó, tá, tá zoado aí. O roubo de moto tá, tá demais, né, demais, demais, demais mesmo. Acho que eles vão fazer um protesto lá, terça-feira, essa terça agora, né. Pra prender, pra prender aí os governantes, uma solução, né. Que enquanto tiver leis brandas desse modo aí, a negada deita e rola em cima, mano. Eu estava até falando aqui, né. Eu estava falando agora aqui no rádio também, né. Assim que um rapaz que trabalha no rádio, O locutor aí estava falando que o colega dele, né, de trabalho, levantou de manhã pra vir pra trabalhar e... Chegou atrasado, porque quando ele saiu lá fora, a moto não estava lá mais. Tinha roubado a moto dele. Esse cara anda com faca, né, com facão, anda com... Agora tá jogando ácido também, tá, sei lá. Tá um troço esquisito. Questão das cargas também, o pessoal me pergunta direto, né. Se tem roubo de carga, né. Eu sempre falei, tem furto, tem muito furto, né. Principalmente nessa área aqui que está entrando, em Londres aqui, uma área industrial. Gostar nessas beladas de estrada aí, pra passar a noite aí, É pedir pra... Pra perder aí a... Dependendo do tipo de carga que a pessoa tiver, né. É perigoso parar aí. Os caras cortam a lona mesmo e olha o que tem atrás, né. Comigo aconteceu ali em Tiburi. Carregado com container. Eles quebraram lá o selo lá do container lá. Abrindo pra ver o que tinha dentro. Aí tinha uns pallets de... De café na porta, né. Eles foram lá e roubaram as duas caixas lá de café. Com esse cafezinho pra colocar nas máquinas. Café expressa. E a sorte que lá no fundo tava... Tinha um whisky, né. Whisky, tinha vinho. Que é a carga que eles mais procuram aí, né. Cigarro. Cigarro não tinha, mas... Vinho, tinha alcoólico lá, né. Cerveja. E eles não viram, né. Se tivesse visto, tinha esvaziado o container, né. Problema que você nem escuta nem nada. Não dá pra escutar, né. A parte pior aí, passamos. Vamos prosseguindo aí até chegar lá na porta, né. Pra ver qual delas que vai ser, né. Diretão aqui vai sair lá no centro, né. Hoje tá um dia bonito aí. Temperatura 18, 17 graus. Saí de casa tava chovendo. Eita nóis, hein. Vamos tomar água aí pra amarrar a carga. Olha só como é que tá aí agora. Nada, né. Nenhuma nuvem. Olha só. O escapamento do caminhão foi trocado. Finalmente. E deu uma melhorada boa, viu. Eu não sei o compressor, mas aqui a espia que tava ligada aqui, né. Que ficava aparecendo aqui a... Do compressor também foi embora, né. Eu não vi ninguém ainda, né. Só fui pegar... Cheguei de manhã, peguei ele ali e pronto. Mas eu vi que o escapamento ali é novo. E a espia aqui do... Do compressor sumiu, né. O tubo de ar vermelho lá, quando eu ia engatar as carretas, dava pra ver por dentro. Ele tava molhado, né. Tava úmido. Não, é úmido. Completamente molhado. E hoje não tá mais. Então, acho que trocaram aqui lá também, né. Já tinha feito já lá o... O... A drenagem, né. Como é que fala lá o... Desaseada lá. Os balões de ar, né. Pra ver se tinha água dentro. O mecânico não falou assim... Não, não. O problema é no compressor mesmo, né. Então, no... Tem que trocar. Eita, nós. Mais dinheiro, né. É mais grana. É mais grana. É lugarzinho bagunçado. No verão, a gente vê muita moto. Olha o tanto passando aí, ó. O pessoal de volta e me pergunta, mas não existe moto aí, não. Olha o tanto aí. 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 Tem bastante. Obviamente não aos níveis ali do Brasil, da Itália, né. Que a Itália é lotada, mas lotada, lotada, lotada mesmo. Mas tem bastante. Na Itália é um meio de transporte dos italianos, né. Aquele scooterzinho ali. É praga, até que tá todo lado, né. Olha o malandrão lá, olha lá. Olha lá que bosta. O cara faz isso só de malandragem, né. Todo mundo tá buzinando, eu vou buzinar também. Pra deixar o cara mais doido da cabeça. Pra pegar de ser trouxa. O cara chega ali, vai cortando a fila, vai cortando. Aí chega bem na boca ali, ele dá um atchonso, né. Pera, opa. Nossa, eu acho que eu tenho que virar aqui. Pera aí, deixa eu dar uma entradinha aí. Todo mundo buzinar, eu vou buzinar também. Dá uma buzinadinha, a gente passa na buzina. Canal do Earth. Vou virar aqui, ó. Vou pegar aqui. Ah, esquerda. Ah, esquerda. Olha os prédjão aí. Olha os prédjão. Olha a câmera, vou pintar assim. Não, mas nem tanto também, né. Dá pra pegar os prédjões aí. Senão fica filmando só o asfalto, né. Agora vamos ver aqui qual dessas obras aqui vai ser a minha. O churro bateu ali e fez ali a traseira dele ali, olha lá. Que regaça. Woodworth. Vamos ver, vamos ver, vamos ver blocos. É aqui mesmo. É esse daqui mesmo. Sem choro, sem chance. Esse site aqui é chato, pra caralho. Demorado, né? Não chato, ele é demorado. Tá aí, tá que se separou pra nós, valeu. Ele é bem chato. É bem demorado. Esse site aqui é muito devagar. O Brian. Agora nós vamos parar ali nas linhas ali que eles pedem e vamos ficar de molho ali, né. No meio tempo, ainda vamos soltando a cinta. Já viemos aqui já, mas... Não, não, não. Olha só. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 3. 4. Olha o da feira na manhã Pegar de feira igual eu, né? Obrigada Agora vamos enfiar atrás aqui do da feira todo aerografado ai, todo cheio dos jirigdum, e no meio tempo vamos lá soltar a cinta, ta bem carregado também isso ai ó. Finalmente chamaram a gente, o negócio aqui é tudo de ré né, e que eu acho, que prestei , e aí a minha filha, e aí, Tá bom. E aí, dixemos de água, Oh, oh, oh. Os caras não levem o espaço certo ali, né Freud? O que é isso aí, tá agora? O que é? É carro, é van, é bloco de concreto, é tudo né? O que é? Bom, ali que tem um cara pra dar um apoio, né? Não que eles tenham noção de alguma coisa, mas... E aí? um o o o Eu morro que está mandando pela esquerda, mandando pela direita... Eu morro que está. Eu morro que está. Eu morro que está. Eu vou tirar ela um pouco mais, então eu vou tirar ela um pouco mais, então eu vou tirar ela. 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 Eu vou tirar ela.